Major, conta pra gente, era uma área bem comercial essa que vocês localizaram, esses produtos, né? Sim, em reforço a patrulhamento na área central, bem como Campinas, nós recebemos uma denúncia anônima de um possível tráfico de drogas num depósito de material reciclável e ameaça aos comerciantes que ali moravam nas proximidades. Fomos até o local, foi constatado a informação da denúncia e aí nós pegamos droga, uma arma calibre 22, 35 munições e dinheiro de produto de tráfico. E aí, diante disso, tomamos as providências cabíveis. Major, eu tenho recebido muitas informações de que traficantes estariam explorando, escravizando os catadores de materiais recicláveis. Eles ficavam catando papelão, plástico e tudo mais e trocando por drogas. Essa apreensão meio que comprova isso, né? Sim, nós temos aí o Disque Denúncia que tem nos ajudado bastante nesse sentido. E como você bem falou, através dessa afirmação e dessa informação, nós obtivemos êxitos no dia de hoje em relação a isso. Agora, esse depósito, ele tinha um dono, uma cooperativa? O que que era? Não, era um dono. Na verdade, era um casal e o traficante, ele fazia, entre aspas, a venda ou catava esses materiais, mas na verdade era um ponto de tráfico. Quantas pessoas foram presas e o que foi apreendido lá, Major? Uma pessoa foi presa, o dono do estabelecimento, e aí nós, como aí na foto bem mostra, uma arma calibre 22 com 35 munições, dinheiro do produto do tráfico, facas e objetos pontiagudos que serviriam como arma branca. Agora, tem uma máscara, estava lá também, né? Sim, tem uma máscara, nós acreditamos aí pela experiência que a gente tem, que na hora de qualquer listo que a gente rouba ou furta, o que poderia ter sido nesse sentido, eles usavam e faziam uso da máscara.